Oi, meu nome é Caroline e minha vida é um espetáculo televisivo. Quando eu tinha 4 anos, comecei a ter soluços. Eu só bebi um pouco de água achando que ia desaparecer logo, mas 72 horas depois não parava. Eu tava surtando agora. Falei com minha irmã. Carly, por favor, me leva ao hospital. Ela me levou e os médicos não tinham ideia do que havia de errado. Verificaram minha garganta, manchas, não havia nada. Eu era uma criança normal e saudável de 4 anos que não parava de soluçar. 3 meses viraram 3 anos e meus soluços nunca pararam. No começo foi tão difícil. Eu nem me lembrava, mas meus pais tinham ido embora. E Carly cuidava de tudo. Visitas aos hospitais, despesas, o estresse. E ela tava enlouquecendo. A única coisa que a fazia se sentir em paz é que eu era inteligente e tinha excelentes notas na escola. Eu era a melhor da classe 3 anos seguidos. Estou tão orgulhosa de você, minha preciosa gênia. Carly amava minhas notas, mas isso fazia as crianças da escola me odiarem ainda mais. E daí que você é a melhor? Ninguém entende o que você diz? É uma aberração. Eu não posso evitar. Você já tentou beber água? Vamos fazê-la beber um monte de água, gente. Eu bebi um galão de água muito rápido e fiquei tonta. Que crianças idiotas. Senti o vômito chegando e não hesitei. Joguei tudo nessas crianças. Eu! Ela é nojenta! Minha peculiaridade irritou os professores também. Aos 13 anos, eu fazia um teste quando minha professora literalmente explodiu em mim. Ninguém pode soluçar por tanto tempo. Está obviamente fingindo para perder o exame. Por que eu faria isso? Eu tenho a maior doação na classe. Ah, que irritante. Vou ligar para sua irmã e vamos acabar com isso. Quando Carly chegou, estava vermelha de raiva. Contou para minha professora na frente de todos e jogou um monte de contas médicas na cara dela. Olha para essas contas! Não parece que ela está fingindo, não é? Pode ser uma condição real, mas ela está perturbando a classe. Eu não quero estar na sua classe estúpida, então. Eu sou a única professora de matemática aqui, sua pirralha. Não fala assim com minha irmã ou vou chutar sua bunda na frente dos alunos. Está tudo bem, Carly. Encontra uma escola diferente. Essa é uma droga. E foi assim que fui tirada da escola no meio do ano. Ok. Eu sei que é ruim, mas não se preocupa, Caroline. Vai ter muitas escolas querendo você. Carly não tinha ideia de como estava certa. Uma das crianças assistindo o espetáculo na escola tinha gravado e postou o vídeo na internet e meio que se tornou viral. Em um instante, minha condição ficou famosa na minha pequena cidade. Todos nos comentários criticavam a professora por quão rude ela foi. E nos elogiando. As pessoas começaram a acenar pra mim na rua e as crianças da vizinhança pararam de jogar ovos na minha casa. Carly e eu fomos convidadas para fazer uma entrevista de rádio com uma celebridade. Por que você está interessado na gente? Uma garota com soluço sem parar? Senhora, sua filha vai ser famosa? Famosa? Eu não tinha ideia de que eu era especial. Enquanto Carly me levava a várias entrevistas, eu via com admiração como as pessoas se surpreendiam comigo. Eu não posso imaginar sua vida, Caroline. Você é tão corajosa. E a sua irmã Carly? Que ser humano maravilhoso que ela é por criá-la. Isso era tão divertido. E Carly adorava a atenção. Ela adorava nos fazer de bonecas para as entrevistas e o dinheiro que chegava aliviava sua carga de trabalho. Eu estava feliz por ajudá-la. Finalmente compramos nossa própria casa com esse dinheiro. Entrei numa nova escola e me preparei para começar uma nova e melhor vida. Eu estava indo para o meu primeiro dia da escola quando vi três estranhos no meu apartamento. Ai, meu Deus! Estávamos sendo roubadas? Carly! Alguém está em casa! Tudo bem, maninha. Essa é só nossa equipe. A nossa equipe do quê? Estou fazendo um reality show sobre a renovação da nossa casa. Você vai estar nele, claro. Você é a menina solução. Mas vai ser principalmente sobre a casa. Eu não podia acreditar. Ela nos inscreveu para um show sem me perguntar. Fiquei irritada e ela implorou para que eu a perdoasse. Eu sei que eu deveria ter perguntado a você, mas eu tinha que dizer sim. Você é muito jovem para entender o quão grande isso pode ser para nós duas. Eu não tenho tempo para um show. Eu tenho escola. Mas eles vão para a escola com você. Eles vão o quê? Isso foi tão embaraçoso. Fui no primeiro dia de aula com uma equipe de filmagem ao meu redor. Todo mundo me olhava. E uma garota riu alto e disse... Acredita nela? Tão obcecada por si mesma. É a garota soluço. Ela tem seu próprio show. Olá, garota soluço. O meu nome é Caroline. Eu saí correndo. Isso foi tão avassalador. Quando terminei de surtar, eu percebi que a equipe estava me filmando o tempo todo. Ai, meu Deus. Vai embora. Ora, estamos só pegando sua reação. E tá ótimo pra TV. A equipe era implacável. Me seguiam por toda parte. E sempre que estavam por perto, todos começavam a agir estranho. Como meu professor de química que parou de dar aula e começou a cantar. Essa é a minha única chance de mostrar meu verdadeiro talento para o mundo. Eu te amo, garota soluço. Essa música é pra você, Carly. Eu queria que a Terra me engolisse agora. Isso foi só o começo da loucura. As pessoas começaram a me parar no corredor pra fazer danças coreografadas para a câmera. Casais encenavam términos dramáticos em públicos, só pra criar drama e entrar no programa. As pessoas estavam enlouquecendo. Mesmo que parecessem que só queriam me conhecer, havia...